Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim! Eu sempre acreditei em energia e acreditei que as pequenas coisas têm valor. Então no dia 1º de janeiro desse ano eu fiz esse potinho aqui, que é o meu potinho da gratidão. Eu fiz vários papeizinhos e comecei a escrever coisas pequenas nesse pote, nesses papeizinhos, dobrava e colocava aqui dentro. Ele já está até bem cheinho e eu espero que ano que vem eu esteja com um pote maior. Tem certos momentos da nossa vida que é muito difícil você ver beleza nas pequenas coisas. Eu comecei com uma ideia muito boa desse pote, eu não vou parar, porque não é uma coisa para fazer o vídeo, é uma coisa para fazer vídeo, é uma coisa para mim, só que eu achei interessante eu estar falando disso aqui. 2017, em abril, eu entrei numa crise muito forte, que é uma depressão, e ela se arrastou por uns meses, agora eu estou bem, graças a Deus. Mas, assim, eu cheguei literalmente ao fundo do poço em abril, então, em abril é o começo do ano, eu comecei a melhorar um pouco em agosto, aí eu tive outra crise em junho, é, eu tive outra crise em junho. A agosto eu comecei a melhorar um pouquinho, então a maior parte das coisas são coisas que aconteceram agora no final do ano, mas eu estou em processo de melhora, né. E vamos ver ano que vem, eu espero ser grata por muito mais coisas e prestar muito mais atenção nos detalhes, que é o que eu acho importante. São detalhes que me fizeram muito feliz e eu sou realmente grata por aquilo. Não estou aqui tentando pegar good vibes, nada do tipo, mas é o que eu acredito, tá? Primeiro de janeiro de 2017, que foi quando eu iniciei esse pote na gratidão. Isso está escrito aqui, sou grata pela vida e eu desenho um coração. Você pode perceber que foi acabando meu papel colorido com o tempo, porque esses dois são rosas e depois é tudo verde. Primeiro de janeiro de 2017, tomei banho de chuva na primeira chuva do ano, no dia 1º de janeiro, obviamente. Eu amo, amo tomar banho de chuva, eu adoro chuva, adoro a natureza e, assim, eu gosto muito de tomar banho de chuva e foi muito gostoso, porque eu tenho a sensação, assim, quando eu tomei banho de chuva ali no primeiro dia do ano, que eu estava limpando, sabe, as energias negativas. 24 de janeiro de 2017, eu recebi os cadernos da nova coleção da Forone, um coraçãozinho, e graças ao blog, é verdade, eu tinha ido no lançamento da Forone, e eu fiquei muito agradecida porque eu já tinha recebido a agenda, mas eu fiquei muito feliz que eu recebi os cadernos também. Pode parecer pouca coisa pra vocês, mas pra mim, assim, foi uma coisa muito legal ter recebido os cadernos pela primeira vez. 21 de agosto de 2017, como eu disse, eu tinha começado a melhorar em agosto. No dia 21 de agosto de 2017, eu escrevi, sou grata por estar melhor comigo mesma e não me cobrar tanto igual antes. Me cobram muito, e eu me cobro de uma maneira negativa, e eu estou melhorando nesse aspecto, o que pra mim é excelente. 22 de novembro de 2017, consegui ficar alguns dias sem checar a porta antes de dormir. Eu fiquei muito feliz com isso, porque, assim, todo dia eu checava, eu ia lá umas 20 vezes, ia lá, via essa porta do meu apartamento que estava trancada, fazia alguma coisa, ia lá, via essa porta do meu apartamento que estava trancada, aí num ciclo, assim, vicioso, até eu conseguir dormir, eu estou com certos problemas pra dormir, e por medo, eu tenho muito medo que aconteça alguma coisa, eu estou tratando isso, mas aí eu consegui ficar alguns dias sem, alguns dias seguidos, né, sem fazer esse ciclo de conferir se a porta estava trancada. 23 de novembro de 2017, comprei uma árvore de Natal pro AP, coraçãozinho, e minha primeira árvore de Natal. Nunca me senti tão adulta, comprei minha primeira árvore de Natal, tem vídeo aqui no Vlogmas, inclusive, eu não consegui gravar montando a árvore de Natal, a gente ainda deu muito trabalho, mas, é, eu fiquei muito feliz de ter comprado minha primeira árvore de Natal. 15 de dezembro de 2017, é, o implante do Dio foi tranquilo, eu tava com, eu tenho ansiedade, então eu tava muito, muito ansiosa pra colocar o Dio, é, é um, é um, é um procedimento simples, sabe, mas, é, quando você é ansiosa, ainda mais nessa fase que eu tô de ter muito medo de tudo, é, é muito difícil, você fica pensando em muitas coisas negativas, mas eu rezei muito, e foi super tranquilo, assim, o dia do implante, eu tive bastante cólica depois, mas, assim, o implante foi super tranquilo. É, claro, que eu tava dormindo, mas eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu queria muito colocar. 24 de dezembro de 2017, deu tudo certo pra moça cuidar da Gina enquanto viajava. É, eu viajei com o Bruno, é, a gente ficou praticamente uma semana fora, e eu tenho uma gatinha, ela ainda é filhote, então a minha família não tinha, não tinha pra me trazer pra minha família cuidar, e eu trouxe, e eu, a gente, eu e o Bruno contratamos uma moça pelo site, eu acho que chama Pet Anjo, pra ela cuidar da Gina enquanto a gente viajava, e eu tava com muito medo de colocar uma pessoa desconhecida dentro da minha casa, de, é, como a Gina ia reagir, e a moça sempre mandava pro WhatsApp fotos da Gina, e ela também tinha que fazer um relatório no site que a gente contou a ela, então, e nesse relatório eu continha fotos, continha o que ela fez com a Gina, e quando eu voltei tava tudo organizadinho, a Gina bonitinha, ela tava bem, é, a moça lá, de cuidar da Gina, ela tinha que trocar areia, né, essas coisas assim, uma comida, e eu fiquei muito feliz, é, realmente, porque foi muito difícil pra mim deixar uma pessoa desconhecida dentro da minha casa, mas foi tudo bem, graças a Deus. Esse aqui é o último, 30 de dezembro de 2017, fiz sozinha e do zero o planner pra 2018 do vlog, eu queria muito fazer um planner, é, pro vlog, eu pensei em fazer muito sobre isso, mas assim, quando eu conseguir fazer um mais bonitinho, fácil, ele tava muito simples, assim, simples mesmo, é, tem até umas coisinhas meio torta, mas eu não ligo, porque fui eu que fiz, e eu tô muito feliz que eu consegui fazer, fiz sozinha, é, só preciso encadernar agora, mas eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, e é isso. Eu tô em processo de tratamento, e eu espero que, nesse ano que se inicie, vou chorar, meu Deus do céu, nesse ano que se inicie, a tendência é que eu melhore cada vez mais, né, eu, em poucos meses de tratamento, é, eu, em poucos meses de novo tratamento, e eu, eu senti uma melhora muito grande, não só quem tava à minha volta, como o Bruno, por exemplo, que me vê todo dia, mas eu senti essa mudança, eu senti essa melhora. Espero que vocês tenham um excelente ano de 2018, que vocês se agarrem naquilo que vocês acreditem, acreditam, eu acredito em Deus, vão agarrar a mim, pra ele me dar forças, pra eu seguir lutando nesse ano de 2018. Eu tenho grandes projetos pra 2018, inclusive aqui no blog, e também na minha vida pessoal, e eu espero, pessoal, ó, na minha vida pessoal. E eu espero que o blog cresça, nesse ano que se inicia, que vocês continuem me acompanhando. Esse foi o vídeo de hoje, fiquei um pouquinho emocionada agora no final. Eu espero que vocês tenham gostado. Dois beijos.